E aí, quem é a minha casa? 8 horas da manhã, ó. Oxi, que isso? Fome. O cara cagando, já que isso. Tem aqui um quadro do meu gato, ó lá, ó. Ó lá, vacona. Ó que bonitinho o bichinho, hein? Geladeira. O cara não tá no anão grosso. Ó, tem uma roscona, ó lá. Bora comer a rosca. Tem um pãozão. Quem que coloca pão na geladeira? Demência. Vambora. Esse game aqui, galera, é um simulador de lan house. Isso mesmo, cara. Simulador de lan house. Vamos ver isso aí, bora. Bora, vamos lá. Bora pra lan house, cadê? Ó, doida. Vamos lá, galera. Mãe, tô indo pra lan house. Já volta aí. Vou jogar um sessizinho na Dust. Bora. Bora pra lan house. Vou jogar um sanders. Chegar lá e falar assim, ô tiozinho. Coloca a minha hora pra mim no sanders. Sidney. E aí, meu povo? Tá na boca? Ó, maluco, vem de o que aí? Ó, o cara vem de rosca? Ué? É, tem uns doidos aí. Eita, ó. Ó, ó lá, ó lá. Só na cana, ó. Só no corote. Quem vai confirmar que eu tô ennegado? Oxe, esse cara aqui, que é isso? What? Oi, uma cabecinha. Cadê a lan house? É aqui? Não, aqui, aqui. Aqui é mais grosso. Opa! Olá, moças. É aqui a lan house. Ixi, já olhei meu vídeo, ó. Já não vou ganhar um centavo. Mano. Aí, ó. Isso aqui é o nome da lan house, ó lá. Lã do Rui. Apresenta a vocês, minha lan house. Ixi, tá a carniça. Vamos pegar a vassoura? Vamos limpar, vamos limpar. Vai chegar a galera, vai chegar a molecada pra jogar um CS aí, mano. Vamos limpar, vamos limpar, ó. Ó as bitucas, ó. Nossa, cara, tá muito sujo. Ih, eu não posso ir ali ainda, não. Vamos limpar, então, rapidão. Esse game aqui é o seguinte, mano. Você tem que montar a sua lan house, sua cybercafé. Os americanos falam cybercafé. Aqui é a lan house. Berra, aqui é a lan house, filho. É, ué. Lan house, mano, bons tempos. Mexi no Orkut. Jogar um San Andreas. Quem lembra? Quem lembra, hein? Ixi, cara, já fui muito a lan house. Isso é louco. Fazer trabalho de escola. Ih, é maluco, não abrindo ainda não, mano. Tô limpando aí. Olha, grosso. Vamos ver como funciona. Pera aí, tem um PC aqui, ó. Vamos ver. Tem que ligar a máquina. Aí, galera, tem aqui as Amazon. O que é isso? É uma Amazon pirata? Eu tô aqui nas Amazon. Eu posso comprar... Vou comprar as máquinas aí, mano, pra montar a lan house, mano. Ó, tem as máquinas aqui de 3 mil que rodam em Minecraft. É mentira. Vou pegar mais cara, mano. Tô com mó grana. Comprei, tô comprando, tá processando, ó. Correio vai trazer aí na Amazon aí. Essa aqui vem com i9 e uma 280, filho. Pra galera jogar aí de boa aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Oi, é fliperama, cara. Nossa, que da hora. Olha as cadeiras gamers, se liga. Essa aqui é raiz, hein. Olha lá. Nutella, raiz. Isso aqui é raizana, filho, ó. Ó, no plástico duro mesmo. Tem que sentar no duro. Essa aqui é pra nutelinha. Essa aí não, ó. É a verdade. Que que é isso aqui? IC Design. Que que é isso? Ah, comprar parede, ó. Tem umas parede aí. Que isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Os caras mandaram uns troxas, ó. Não, sai. Games, deixa eu ver. Mano, nossa. GTU. What? Half Live. Ziva 20. Cyberbunker. Todo dia tem uma merda. Eu quero esse aqui, mano. GTU6. Aí, galera. Compramos game aqui pra galera jogar. Apareceu uns pornô aqui, hein. Eu quero também um Ziva 20 pra galera jogar. Eu quero esse aqui também, o Cyberbunker. Ele lançou, vai lançar ano que vem, ó. Biablo 4, The Last of Tans, parte 22. Que? Nossa senhora, a L deve estar o quê? Na bengala. Que isso? Que isso? Sai, sai, sai. Sai que esses troxas aí, mano. Mini Crafter 2. Vamos comprar aí pra galera jogar. Caçar mojang aqui na Lounge aqui. Tem mais aqui, é wallpaper. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ó. Essa peça aqui que você queria? Essa mesmo. E agora? Cadê minhas coisas que eu comprei? Ó o papel de parede dela, galera. Logo um macho relaxando, ó. É isso aí. Ô, Bebum. O que você quer, mano? Elemento, enche o gogó de cachaça. Aqui, galera. Aqui, galera. As coisas aqui, ó. Aí, ó lá. Cadê a raiz, ó? Aí, moleque. Nossa, cara. Engrossou aqui agora. O que é isso aqui? Ar-condicionado. O que é isso? Ó, a CP usou. Olha lá. RTX rodando. Cadê as mesas? Tem headset, teclado, mouse, laptop, monitor. Aqui, ó. Mesas. Aí, mano. Faltou um mesa aí, pô. Como é que foi um PC sem mesa? Vou comprar um monitor desse aqui por enquanto, ó. Esse aqui tá bom. Ó o Play 4 aqui. Vou comprar um Play 4. E acabou o dinheiro, véi. Olha só. Primeira máquina da Lan House. Tá montada aqui, ó. Foi caro, hein, cara. Acabou o dinheiro tudo. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Aí eu vou dormir. Amanhã eu volto aí. Quero essa mesa aqui. É mais baratinha que tiver. Tô com pouco dinheiro. Sai, fi. Ó, ó, ó. Cheio de pop-up de tarada. Vai pra lá. Que merda, hein? Bora abrir? A Lan House. Eu tenho um PC só. Só um. Aí, chegou a manhã aqui. A freguesa aqui, ó. Vai jogar o quê? Nossa, toda chupada, errada. Sai da minha loja. Por que isso? Por que isso que ele quer? Ele quer uma coca? Olha que folgado. Vai comprar, fi. Entendeu? Vou te usar um fone pra você jogar aqui, ó. Olha o fone aí, mano. Aí, ó. Coloca o fone aí. Ó, tá rindo. Ó lá, ganhei sem conta, ó. É assim que começa, mano. Começa por baixo e vai indo. Ô, tiozão. Joga aí que eu vou limpar aqui, ó. Tá só a carniça aqui, mano. Nossa, aí. Olha, olha. Tá uma porquice. Olha que safado. Olha lá, ó. Vendo hentai. Olha, galera. Olha, tá cascando ainda, ó. Ô, tarado. Quero relaxar. Olá, moça. Tá jogando o quê, hein? Ô, caramba. Olha lá, olha lá, ó. Vão, se liga. Start chat. Vamos ver isso aqui. Ah, olha lá. Eita. Vinha logo um trojão te chupando, ó. Largar a mão de ser besta. Ô, maluco, o que é isso? Ô. O que que você quer? Oi. Oi, rodando na cadeira. O que você quer? Não olha, não. Que arrebenta, cara. Olha lá pra frente. Vem com o pé na tua cara que você vai ver só. Sai da minha loja. Sai da minha loja. Sai. Ih, maluco. Tá com esse mouse aqui. Sim, cão. Nossa, tá ruim do mouse. Grosso. Ih, maluco. Vai entrar aí. Vai jogar o quê? Entra aí. Vai lá jogar. Pera aí. Pô, mal cheguei. Já vem uma Jennifer 24 querendo aí, ó. Hello, não sei o quê. Vaza. Ó, tiozão. Deu meia hora já, fi. Cara, eu nem sabia. Ó, esse cara aí foi o melhor freguesa até agora. Vai pagar quanto, mano? Nossa, eu te sinto desconto. Falou, tiozão. Volta amanhã aí. Do nada, uma safadeza na tela. Fecha. Ó, fi, esse de novo? Safada. Game realístico para homens. Sai daí, safada. É bite. Sai daí, que não, fi. Mano. Ó, maluco. Caramba. Pilantrão, fi. Olha lá. Usou o PC e não pagou. Tá me ouvindo? Ó, pilantra. O cara não pagou também? Olha lá, galera, ó. Os caras não pagam os bagulhos aqui, não. Ó quem voltou. Tá travada. Mano. Toda errada, cagada. Maluco. O cara roubou minha CPU. Olha só, galera. Eu montei aqui um Play 4, ó. Comprei o videogame, controle da TV. E é isso aí, mano. O povo tem que vir jogar para eu ganhar grana. E ele insiste. Come. Pega, ladrão. O cara não pagou. Tomou na jabiraca. Caramba, dá o dinheiro a F. Roubou o quê? Nossa, roubou meu ar-condicionado. Ó, que pilantrão. Ó a mulher, ó. Tá lá no Play 4, tá, bicha? Ae, joga aí, joga aí, mano. A mão chupada no teclado, mas tá bom. Tudo errado. Olha só. Barbudão encoxando o outro. Que isso? Que isso, rapaz? Safadeza que não, hein. Valeu, tiozão. Volta amanhã, hein. Amanhã tem cyberprank. Chegou as paradas, mano. Olha só. Tem a CPU ali. Tem um teclado. E aí, general. O cara não pagou. Pera aí. Vou passar o grosso agora. Paga. Paga. Deu uma palada no bicho que é igual pai de família. Ó, 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 ó. Ó, pilantrão. Sai daí. Nossa. Pega, ladrão. Esse cara aqui, ele não paga esse maluco aqui, ó. Ó lá, esse pilantrão aqui, ele não paga, hein. Tô de olho, tô de olho. Aí, galera, se liga. Tem um console aqui e dois PC. Tamo crescendo, tamo crescendo. Ó, fica olhando, ó. Não vai pagar. Fica olhando, fica olhando, fica olhando, ó. Falei. Homem. Tortona jogando no Play 4, ó lá. O cara nem esfarça. Ó lá, galera, ó lá, galera. Vê se pode isso aí, vê se pode. Você vai pagar. Não, ó lá. Deu bem que pagou. É um tarado honesto. Ó, tiozão, acabou o tempo. Fechou, fechou, cara. Fechou. Vamos fechar. O cara tá só na mojang, ó. Jogando meu ovo. Ó, galera, se eu queria montar o setup aqui, baixou o ruim aqui. Monitor. Opa! Falta cadeira, falta cadeira, hein. Eu quero essa aqui, mano. Cadeira Gamer Prozinho, ó lá. Oh, yeah! Olha só. Tem essa sala aqui. Aí tem aqui, ó. Tamo crescendo, mano. Ó, 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 ó. Ó, filho da mãe, ó. Olha aí, ó, galera, ó. Tá com os olhos vermelhos, Edmilson. Que que foi? Pinga. Olha o que o cara fez, mano. Olha isso aqui. Destruiu minha máquina. Vou cair de cachaça, né? Pronto, agora arrumei. Agora tá arrumado, ó. Uhul! Se liga no setup, moleque, ó. Setup live stream. Aí, ó. Olha aqui, galera, olha aqui. CPU tem um core 9 com 1TB de RAM. É mentira! Peraí, peraí. Ó, maluco, tá com essa cadeira gamer aqui? Mil reais. Comprei, comprei, comprei. Vou botar lá na loja, lá. Vou botar lá, bota lá, filho. Ó os primeiros freguês, ó lá. Chegou o Rui. Vão aqui jogando um, sei lá, um GTA aí, ó. Ô, mulher, que é isso? Ó, ó. A safada vendo a hentai. E aí, boa tarde. Entra aí. Aê, vamos lá. Vamos jogando, vamos pagando. Mata carne não, mano. Olha lá a lan house, mano. Se liga, lotada lá, moleque. Olha aqui. Caraca! Galera, 34 mil dólares, véi. 34 mil e um dia de lan house. Mano, se liga. A lan house tá muito foda. Vários PCs aqui, ó. Fliperama, olha aí. Console, 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 fliperama. Eu vou nascer, galera. Trouxe aqui pra vocês um simulador de lan house, véi. Você monta só lan house, você administra, você cria aí, alguém é dinheiro. Ó, moleque, o lan house da série. Aqui, é o médico, ó. Mano! What? Ó o bichão lá na lan house pra fazer o que aí? É, eu vou jogar um street fighter lá, ó. É, mano, esse aí, galera. Falou. Até outro dia.